Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite é a oitava causa de morte no mundo. Melhorar o transporte público é a principal alternativa para o trânsito de Belém. Conheça o projeto Carroceiro que já atendeu mais de 10 mil animais. Memória e o cotidiano do povo marajoara pelo olhar da arte visual. E no quadro Direitos vamos falar sobre a divisão de imóveis por herança. Hoje é quarta-feira, 28 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de mortes no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É, mal-estar, fadiga, os olhos, né, amarelos, né, a questão do cansaço, mal-estar, então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral, A, B, C, D e E, sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, né, da água, imunda, contato com alimentação, então, 99% da população mundial já teve o contato com o vírus, já teve a hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando, então isso é muito importante e o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B, então o Ministério da Vacina, nós temos essas doses, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, se rótico e ser preciso fazer um transplante. Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves encerraram a greve aqui no Pará e aguardam criações de propostas feitas pela SEAD. Tamela Almeida tem mais informações. Em Assembleia, os peritos resolveram esperar até março do ano que vem para a elaboração de uma política de remuneração diferenciada, proposta pela Secretaria de Administração do Estado. Entre as reivindicações estava o aumento salarial e a realização de um concurso público para o preenchimento do quadro efetivo. Foram aproximadamente dois meses de greve e agora os peritos retornam aos trabalhos. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio foi divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os candidatos terão acesso às notas individuais do exame na primeira semana de janeiro. Neste período, devem ser lançadas as vagas do SISU, segundo o Ministério da Educação. O gabarito oficial pode ser consultado no site www.inep.gov.br. Quando alguém da família morre ou um casal se separa, por exemplo, a divisão dos imóveis é um dos assuntos que vem à tona. A divisão de bens materiais por herança deve atender algumas regras legais. Para saber quais são essas regras, vamos conversar com o advogado Paulo Barradas em nosso quadro de direitos de hoje. O imóvel é realmente um dos principais bens que são passados de geração em geração. Existem muitos problemas criados por herdeiros, doutor Paulo, por exemplo, quando se trata de imóvel? Sem dúvida, ocorrem problemas mais pela expectativa falsa que as pessoas criam de ter direitos sobre alguns imóveis, do que efetivamente pela cadeia de sucessão. A cadeia de sucessão é algo absolutamente simples. O casal, quando se casa ou quando passa a estabelecer uma união estável, eles vão criar patrimônio porque vão trabalhar juntos, vão construir patrimônio. Desse patrimônio que eles constituíram juntos, essa é a regra geral, há algumas exceções, mas a regra geral é essa, eles são ambos os donos, marido e mulher. Então, veja, um não vai herdar do outro, cada um é dono de metade. Ainda que um deles diga, não, mas eu trabalhei sozinho, isso não se discute mais, porque para fazer aquele patrimônio, no mínimo, os dois se privaram dos mesmos benefícios. Então, o patrimônio é comum. A metade dele será no futuro transmitida aos herdeiros dele e a metade dela será no futuro transmitida aos herdeiros dela. Quem são os herdeiros? Primeiro, descendentes, onde os mais próximos excluem os mais distantes. Assim serão os descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Tem filhos? Tem. Então, mesmo que tenha netos, o neto não vai herdar porque o filho é mais próximo, e os mais próximos excluem os mais distantes. Se não tem filhos, mas tem netos, aí os netos herdam. Enfim, e os herdeiros, os filhos herdam em partes iguais. Se um dos filhos já tiver falecido, o filho desse filho ou os filhos dele ficarão com a parte que seria desse pai que faleceu, ou dessa mãe que faleceu. Assim, não há o que se discutir, não há o que se alterar. Tudo é uma questão matemática. Na verdade, a única coisa que varia aí não é o percentual, mas o valor do imóvel, porque o valor depende do mercado, do momento, da oportunidade, mas os percentuais, estes ficam inalterados. E no caso daquelas condições de casamento civil, doutor Paulo, em relação à divisão, separação total, comunhão de bens, essas coisas são válidas? Pois é. Existe o regime legal, que é a comunhão parcial, mas existem outros regimes que são excepcionais e que o casal pode decidir. O casal pode decidir, por exemplo, em fazer uma comunhão universal. Então, tudo que era dele antes do casamento e tudo que era dela antes do casamento se junta ao patrimônio, à massa patrimonial que eles vão formar quando casados. É a comunhão universal, como podem fazer o inverso. O que é dele continua sendo só dele antes e depois do casamento, o que é dela continua sendo só dela antes e depois do casamento. Isto não altera nada em relação à pessoa dos filhos. Ainda que nós tenhamos uma separação de bens, os filhos vão continuar herdando do pai e da mãe. Então, a situação dos filhos não se altera. É possível ainda que no momento da sucessão hereditária, da herança, não haja descendentes. O segundo degrau na escala de sucessão são ascendentes. Então, não tem filhos, netos, bisnetos, mas tem pais, avós, bisavós. Então, os pais herdam. Se não houver nem filhos, nem pais, vamos à terceira escala, que são os colaterais, até o terceiro grau. Se por final não tiver ninguém, a pessoa é só no mundo, quem herda é o Estado, o Estado que fica com este patrimônio. O que não pode é o patrimônio ficar à deriva, sem dono nenhum, acéfalo, porque aí ele deixa de ser útil para a sociedade, ele deixa de produzir riqueza para a sociedade. Se ninguém existir nesta cadeia sucessória, o Estado, então, passa a ser o titular deste patrimônio, passa a titularidade dele. Em vida, a pessoa pode ainda deixar os bens para uma pessoa, um amigo, alguém querido, independente de ter parentes, herdeiros ou não? Em ninguém herda nada de ninguém vivo. Porém, quando a pessoa tem herdeiros, ela tem que reservar parte do seu patrimônio para a sucessão hereditária, para a herança. É bem verdade que, a gente tem notado bastante, que alguns pais dizem, não, eu quero beneficiar um dos filhos em detrimento dos outros. Isto, a lei não permite, isto é um adiantamento de quinhão. Isso no futuro, quando ele morrer, que for transferido o resto para os outros também, isso vai ser descontado. Mas, a gente pode dispor livremente dos bens, vender um imóvel, comprar outro melhor, negociar, botar o dinheiro na empresa, tentar fazer o negócio, nada disso é proibido. Só que, quem tem filhos, precisa reservar metade de seu patrimônio para a sucessão hereditária. Outra metade eu posso dispor, eu posso deixar em testamento. Desde que eu não beneficie um dos herdeiros, prejudicando os outros, e descompense essa harmonia, o resto eu faço o que quiser. Há um outro detalhe também que existe nos filmes, mas que não existe na vida real. Não se pode transferir patrimônio para animais. Aquela história de filme que tem, que deixou para o gato, para o cachorro, não existe isso, porque os animais não são sujeitos de direito na nossa legislação, eles são objetos de direito, eles são passíveis de apropriação, e eles não podem ser titulares de nenhum tipo de patrimônio, nem patrimônio imóvel. No caso de famílias muito grandes, por exemplo, em que os irmãos, os muitos irmãos, herdam dos pais um imóvel, e eles discordam entre as possibilidades de vender, ou de ficar com um objeto de caráter afetivo também, às vezes o imóvel possui, para determinadas famílias. Quando os irmãos herdeiros discordam sobre o que fazer com aquele imóvel, como se soluciona isso, doutor Paulo? É absolutamente simples. Vamos supor que nós tenhamos uma família de quatro herdeiros, dois desejem se desfazer do imóvel, e outros dois desejem ficar com aquele imóvel, pelo caráter afetivo, pela questão estimativa. Muito simples. Os dois que desejam ficar, compram a parte daqueles dois que desejam se desfazer, e mantêm o imóvel. Não tem o que se discutir, não há crise. As crises que se verificam ultimamente, é quando o herdeiro passa a investir no imóvel. Ah, eu aumentei a casa, eu fiz uma outra casa em cima, então eu acho que eu tenho uma parte maior. Mas ainda assim, a lei, ela dá saídas objetivas e matemáticas. Um herdeiro ou 50 herdeiros, a única coisa que vai variar é a proporção. A forma de divisão vai continuar a mesma. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra você de casa que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras para falar sobre um tema a respeito dos seus direitos. Se você quiser, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas aqui do quadro Direitos ou dos outros quadros que nós temos aqui no Nazaré Notícias. Pode também enviar perguntas. O telefone é o 98802-3444. Você pode enviar uma mensagem via WhatsApp para nós. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar pelo nosso WhatsApp 98802-3444 e você participa da produção do Nazaré Notícias. E também pode enviar fotos que você faz para homenagear os 400 anos de Belém. Envie para nós pelo WhatsApp 98802-3444. Vamos falar sobre o Enem. Em Santarém, no oeste paraense, mais de 5 mil alunos faltaram às provas e 11 foram eliminados durante o exame. Nos dois dias de Exame Nacional do Ensino Médio em Santarém, oeste do Pará, dos 22.616 candidatos inscritos para fazer as provas, 5.418 foram desclassificados por falta. Além disso, 11 pessoas foram eliminadas. A informação é da Coordenadoria Municipal do Enem na cidade. Segundo a coordenação, as eliminações aconteceram devido ao uso de objetos não permitidos, como lápis e borracha, e saída antecipada por motivos de saúde e desistência. E agora o assunto é saúde. A segunda etapa da campanha de vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV, encerra na próxima sexta-feira em Boa Vista, capital de Roraima. A meta é vacinar pelo menos 5.430 meninas de 9 a 13 anos de idade. As meninas que já completaram 14 anos e receberam a primeira dose, precisam da segunda para concluir o esquema vacinal. A vacina que protege contra o HPV, um dos vírus que causa o câncer de colo de útero, está disponível nas unidades básicas de saúde do município de Boa Vista, em Roraima, até sexta-feira, dia 30. Iniciada no ano passado, a vacinação contra o HPV deveria ser feita em três etapas, com a segunda dose aplicada seis meses após a primeira e a terceira cinco anos depois da dose inicial. Porém, segundo o Ministério da Saúde, a vacina atinge a eficácia desejada apenas com duas doses. E a partir do próximo ano, o Ministério da Saúde diminuirá de três para dois o número de doses da vacina do HPV oferecida na rede pública para meninas de 9 a 13 anos de idade. A segurança pública é tema do encontro a partir de amanhã em Belém, que vai reunir a comunidade do bairro dos Jurunas e representantes das autoridades em segurança. O Fórum Comunitário de Segurança Pública contará com lideranças comunitárias para apresentar as demandas do bairro, além de discutir medidas e ações conjuntas para combater a violência e a criminalidade. Os problemas sociais na área também serão discutidos. O encontro acontece a partir das três da tarde, na sede da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofinar, localizada na Rua Honório José dos Santos, na esquina com a Rua dos Timbiras, no bairro dos Jurunas. E agora vamos falar de transporte público. De acordo com o Denatran, no início do ano, o Pará possuiu uma frota de 1.632.071 veículos, um dado preocupante que levanta discussões sobre a urgência da criação de políticas que melhorem o transporte público. Trafegar nas vias de Belém tornou-se cansativo, estressante e perigoso. Trânsito lento e muitas vezes hostil é cena comum hoje em dia. Na cidade como um todo, mais congestionamentos, mais filas, mais acidentes, o número maior de acidentes, maior poluição. Então, os tempos de deslocamento se tornam maiores e as dificuldades para estacionar os veículos. Porque quando você utiliza o seu veículo, quando a gente utiliza o transporte individual, existe essa necessidade de você ter que estacionar o seu veículo quando chega ao local do destino. Diferentemente do sistema de transporte público. Então, para isso, a gente precisa de espaços para esses estacionamentos que não temos. O quantitativo de veículos nas ruas é grande. De acordo com especialistas, isso se deve à condição do transporte público. Isso é uma tendência nacional, até assim a nível de América Latina, né? A frota tem crescido muito. E em decorrência, principalmente, a deficiência do sistema de transporte público. Faz com que as pessoas migrem para esses modos individuais motorizados, que é o automóvel e a motocicleta. O uso de veículos particulares é mais frequente e os números são surpreendentes. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam que até o mês de abril, havia aqui no estado do Pará 503.551 carros. O número superado pela quantidade de motocicletas contabilizadas no mesmo período. Foram 693.582. Dados que assustam. Tem havido um número muito alto de acidentes envolvendo motocicletas, né? E as sequelas, normalmente, são muito mais graves, são sequelas muito fortes. Então, realmente, nós ainda não conseguimos, assim, medidas eficazes para a redução desses acidentes envolvendo motocicletas. A realidade é essa e se agrava sem a possibilidade de outros meios de transporte, como bicicletas, por exemplo. Em Belém, são poucas as ciclovias. A gente precisa de políticas públicas, transporte, políticas públicas eficientes. A gente precisa de um sistema de transporte público eficiente, de qualidade, que atenda aos desejos da população, que atenda aos desejos de viagem dessa população. E quando eu falo em sistema de transporte público, a gente precisa trabalhar a nível de região metropolitana, não apenas com o terrestre, mas também explorar o potencial hidroviário existente, né? E integrar esse transporte hidroviário com o transporte terrestre, por ônibus. A gente precisa, que isso aí já está sendo feito na cidade, ampliar a rede cicloviária para dar essa alternativa de utilização do uso da bicicleta, melhorar o sistema cicloviário na cidade. Então, são várias ações que a gente tem que trabalhar de forma integrada para a gente melhorar o nível de mobilidade da população da região metropolitana. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Em Carotapera, no estado do Maranhão, a previsão é que o sol se mantenha encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 31. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é que o tempo se mantenha encoberto com possibilidades de chuva. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. E você acompanha ainda nesta edição Conheça o Projeto Carroceiro, que já atendeu mais de 10 mil animais. Memore o cotidiano do povo marajoara pelo olhar da arte visual. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Projeto Carroceiro. Esta semana, a Universidade Federal Rural da Amazônia realiza a nona ação animal, programação que faz parte do Projeto Carroceiro. Mais de 10 mil animais foram atendidos nestes 11 anos do projeto. O Projeto Carroceiro atende a classe dos equídeos de tração, como cavalos, jumentos e moares. Tudo começou em 2003 devido a uma demanda do curso de Medicina Veterinária da UFRA. Desde 2003 surge a ideia de começar a atender os animais que trabalham na tração animal, na periferia, que a UFRA é numa periferia. Nós começamos a trabalhar com esses animais de carroceiros aqui do entorno da Universidade. Em 2007, nós submetemos um projeto para Brasília no Ministério da Justiça, através do CFDD. E esse projeto foi aprovado como prioridade número um do Brasil. Foi construída a estrutura física e em 2009 nós começamos a trabalhar na nossa estrutura própria. Até o dia 31 de outubro, os animais irão receber vários atendimentos, como consultas, aplicação de vitaminas, verme e fugação, além de vários outros serviços. Seu Carlos é carroceiro e trouxe seu animal para receber os devidos tratamentos. Olha, isso é um projeto muito bom, né? Porque a gente não tem possibilidade, como eu lhe falei, de comprar esse remédio. São tudo caras. A gente vai no veterinário, qualquer remédio é tanto. A gente deu 100 e pouco. Já teve de eu perguntar um remédio o que foi, não me lembro pra quê. Acho que ele estava... Logo que eu trouxe, ele não queria comer, sabe? Eu disse, é que eu sou acostumado trabalhando, não queria comer. Aí eu fui perguntar o nome do remédio. Aí ele disse, 145, meu Deus, eu não posso, vai ter que fazer o remédio caseiro. O projeto carroceiro existe há 11 anos e já atendeu gratuitamente mais de 10 mil animais. O principal objetivo dele é orientar os donos e promover o bem-estar e a melhoria de saúde desses animais. O principal objetivo do projeto carroceiro é combate a maus tratos. A gente procura dentro da reabilitação do animal, da dignidade e bem-estar para o animal. E também nós trabalhamos muito na parte educativa, em conscientização, através de cursos, palestras e orientação técnica ao carroceiro para que ele mantenha o seu animal em boas condições físicas de saúde para trabalhar no serviço de tração animal. Vários animais chegam debilitados na universidade e passam por vários exames clínicos para depois serem liberados. Abrimos essa semana para que todos esses animais que estão no entorno da UFRA ou até animais que estejam mais distantes venham. Aqui não vai fazer apreensão de animal porque a universidade não tem poder de polícia. O nosso objetivo principal é orientar e fazer com que esses animais tenham um bom estado de saúde. Nós vamos aplicar vermífago nesses animais, nós vamos fazer complexos vitamínicos. E uma coisa interessante, nós vamos fazer a microchipagem desses animais, que é uma única forma segura em que o proprietário pode identificar o animal com toda a clareza. Há uma equipe de 15 profissionais que dedicam seu tempo ao tratamento desses animais. O projeto hoje atua de forma essencial porque ele é voltado para animais de tração. Justamente esses animais que são usados em manejo desse tipo de manejo, manejo de tração, são animais que geralmente são usados por pessoas de uma renda não muito favorável. São pessoas que não têm condições de arcar com o serviço médico veterinário, com medicamento. Então o projeto é voltado para esse tipo de animais, dando justamente esse serviço clínico, cirúrgico se necessário, um manejo alimentar, nutricional. O diferencial do projeto Carroceiro é que todos os atendimentos são realizados de forma gratuita. O destaque principal do projeto Carroceiro é atender a população de baixa renda. Nós, e eu me sinto bem feliz e orgulhoso como médico veterinário, de poder ajudar essa população mais carente. Porque eles não têm recurso financeiro para pagar um médico veterinário. E esse trabalho que a gente realiza é gratuito, feito com todo o coração. E a gente convida que os Carroceiros tragam esses animais. Ninguém vai aprender, ninguém tem poder de polícia. O nosso objetivo único é justamente cuidar bem desses animais. E agora o assunto é a dengue. E este ano o Brasil atingiu recorde de pessoas que contraíram dengue. Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas foram infectadas. Depois de registrar recorde de mortes por dengue no ano, o Brasil alcançou em 2015 o maior número de casos notificados da doença desde 1990, quando as estatísticas começaram a ser monitoradas. Segundo o mais recente boletim epidemiológico de dengue no Ministério da Saúde, foram 1 milhão e 463 mil 776 casos prováveis da doença, registrados de 4 de janeiro até 26 de setembro deste ano no Brasil. O número é quase o triplo do registrado no mesmo período do ano passado, quando 524 mil 441 pessoas ficaram com dengue. Nos nove primeiros meses do ano, 739 pessoas morreram de dengue no país. Esse número é 75% maior do que o notificado no mesmo período de 2014. Uma operação de combate a crimes de pedofilia pela internet foi iniciada pela Polícia Federal na manhã de hoje aqui em Belém. A operação conta com a ação de 25 policiais federais e no total estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em endereços da região metropolitana. E de acordo com o delegado Eduardo Jorge, no início da manhã, duas pessoas foram presas. Elas foram flagradas com conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Segundo a PF, o crime mais grave se caracteriza com a transmissão desses conteúdos pela internet. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar desta homenagem. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. WhatsApp é o 98802-3444. O prazo para o cadastramento no sistema simplificado de recolhimento dos encargos da categoria encerra na próxima sexta-feira. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Até a última sexta-feira, mais de 581 mil empregadores e mais de 533 mil empregados fizeram seu cadastro no site do I-Social. O Fisco pede que essas pessoas façam seu cadastro e espera adesão de mais de um milhão e meio de trabalhadores no sistema do Simples Doméstico. As inscrições podem ser feitas através do site www.esocial.gov.br. e devem ser formalizadas as situações dos trabalhadores domésticos. O empregado deve também registrar os seus dados e os dados do funcionário na página do programa. Para os trabalhadores contratados até setembro deste ano, a inscrição segue até o dia 31 de outubro. Já para os empregados que foram contratados a partir do mês de outubro, o cadastro deve ser feito até um dia antes de começarem a trabalhar. Tâmela Almeida, para o Nazaré Notícias. Até o dia 5 de novembro, a Prefeitura de Belém e a Fundação Verussol realizam uma programação especial para os idosos. Tâmela Almeida tem mais informações. Marcos, em alusão ao Dia Nacional do Idoso, comemorado neste mês de outubro, o município de Belém realiza uma programação especial para eles. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado a Catiane Quaresma, que faz parte da organização da programação. Obrigada, Catiane, por conversar conosco. Para a gente começar, qual a importância de estar realizando uma programação especial para os idosos? Hoje a gente aqui estamos visando, né, a importância quanto eles terem um melhor conhecimento voltado a eles, aos idosos em si, que hoje é um grande público que nós temos aqui no restaurante. E hoje nós podemos também verificar que a nossa população, a cada dia, vem crescendo, principalmente aqui, o Pará, ele vem liderando com o aumento dos idosos. Então, assim, é muito bom nós estarmos esclarecendo, levando conhecimentos para eles de uma forma, assim, bem abrangente, com vários conhecimentos. Agora, essa semana acontece durante todos esses dias e segue até o dia 5 de novembro, né? Eu queria que você falasse sobre a programação especial, os serviços, o que vai acontecer nela. Hoje, dia 28, nós vamos estar iniciando com a palestra que fala sobre a importância do valor nutricional, da comida servida diretamente no restaurante popular. Amanhã, dia 29, nós estaremos fazendo a verificação da pressão arterial e o índice glicêmico. Os idosos, eles vêm em jejum e nós vamos estar fazendo a verificação aqui mesmo, que é uma parceria nossa, né, da prefeitura com a SESMA, do Fundo Verussol com a SESMA. Porque muitos idosos, eles têm o poder de auto-se medicar. Então, nós vamos estar levando os conhecimentos para eles, o quanto isso pode vir a acarretar em algum problema, até onde eles podem fazer ou não. Agora, é importante ressaltar que essa programação, o foco são os idosos, né? Mas como eles podem participar, como eles podem se inscrever para participar desses serviços, dessas palestras? Nós estamos fazendo um dia antes de cada palestra. Então, eles vêm até aqui no restaurante popular localizado na CIDES Vasconcelos com a Gaspar Viana. Então, pode chegar aqui e fazer a procuração por nós. A gente tem uma equipe aqui que está fazendo a inscrição e dizer que quer participar no decorrer da semana com as palestras. E nós vamos estar divulgando a programação para eles. Pode vir qualquer idoso, frequentador ou não do restaurante popular. As nossas palestras, elas vão iniciar às nove e meia e devem chegar mais ou menos até dez e meia, onze horas, onde inicia o nosso almoço. Agora, tudo isso pretende conscientizar a importância da saúde do idoso, né, Catarina? Com certeza, né? Nós estamos fazendo justamente voltado para eles, para a importância que muitos não conhecem. E é muito bom. Por quê? Porque eles interagem, eles fazem perguntas. É muito assim, nós temos bastante uma resposta muito boa com eles. Tá certo. Então, obrigada, Catarina, pelas suas informações. Lembrando que a semana acontece até o dia 5 de novembro aqui no restaurante popular a partir das nove horas. Marcos, é com você. A memória e o cotidiano do povo marajoara retratados pelo olhar da arte visual. Esse é o objeto da pesquisa de pós-doutorado do professor Agenor Sarraf, um estudo que remonta a história e as realidades na ilha do Marajó. A pesquisa traz a tona ao Marajó pela arte visual de uma mulher nascida e criada no município de Breves, Maria Nessi Balieiro. Nessi começou a pintar aos 48 anos e hoje, aos 57, é objeto de estudo e colaboradora da pesquisa. A Maria Nessi Balieiro, ela se tornou para mim um grande presente de pesquisa. Primeiro porque as telas que ela produz, ela traz duas dimensões que atravessam meus interesses de pesquisa. É o tema da memória e o tema da realidade marajoara. Então, quando eu a conheci em abril de 2015 e eu vi a riqueza que estava por trás, inclusive da pintura, porque ela remontava todo o saber transmitido via relação com a mãe, eu percebi que ali a gente poderia entender ou discutir a realidade marajoara a partir de uma outra dimensão, que é a dimensão da arte, a dimensão da visualidade e da oralidade. A pesquisa estuda cinco telas da artista marajoara. São elas o regatão, brincadeiras de infância, a jangada, o coletor de castanhas e contato afroindígena. Eu trabalhei três telas para discutir a ideia de cidade e floresta no marajó, na relação entre memória e arte. Essas três telas eu trago o tema do regatão, que é uma parte de um cenário periférico de breves. Eu trago brincadeiras de infância, que já é ali no centro da cidade, sempre remontando os anos 60 e 70, onde está a igreja, em breves. E uma terceira tela é a tela da jangada, que para mim representa a relação entre a cidade e a floresta. A jangada como um símbolo de conexão entre esses dois mundos, que na Amazônia e no marajó, parece estar sempre em brincado, que é o mundo rural e o mundo urbano. A leitura das telas é feita baseada em dois importantes conceitos, o de etnobiografia e a interculturalidade. O campo da etnobiografia vem, na verdade, dos estudos antropológicos e da experiência do fazer antropológico pela etnografia. A etnobiografia é um campo metodológico que faz uma crítica, muitas vezes, a conceitos tradicionais da antropologia, como eu, sociedade, indivíduo, e trabalha com a ideia de que os sujeitos de pesquisa, eles têm agência, eles têm história, eles têm saberes, eles têm filosofia. Então, eu trabalho com essa ideia porque a Nessi, ela não é só uma informante, ela é também escritora comigo, ela participa, ela, inclusive, escolhe temas para a gente debater sobre a trajetória dela. E no final, ela lê os textos, ela comenta, ela pede para retirar, ela pede para acrescentar. Então, é uma pesquisa compartilhada, essa ideia de uma etnobiografia. Eu estou fazendo uma etnografia a partir da biografia de uma determinada pessoa para não falar somente da história dela, mas para falar de uma realidade marajoara. Maria Nessi Balieiro traz em suas pinturas o cotidiano marajoara para que não se perca todo o conhecimento que recebeu de sua mãe e usa a tela como forma de resistência. É muito incrível esse projeto de pintura da Nessi. A Nessi, ela tem a mãe na vida dela como uma pessoa decisiva, fundamental, uma pessoa que a formou para o mundo. Ela começou, então, a pintar no sentido de resistir o esquecimento desses tempos, no sentido de passar para gerações que não viveram esse passado como era essa vida marajoara. Então, a tela acaba se tornando uma espécie de um último reduto de resistência de um povo, de uma cultura que está em convulsão dados novos aparatos tecnológicos, as novas perspectivas de vida. É muito incrível esse projeto. É um projeto político de pintura. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho